Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis foi bem pesado. Bom, como eu falei aqui em outros vídeos, né, aqui no canal, Scooby-Doo não é aquele desenho que eu vi vários episódios, ou todos os episódios, ou todas as sagas. Esse daqui, por exemplo, eu não lembro. Mas, bora acompanhar junto aqui naquele mesmo esquema de exemplo pra vocês verem minhas reações, até pra poder tomar conhecimento desse episódio aí, ou... Não sei se é filme, sei lá, de repente é um filme... do Scooby-Doo e eu não tô ligado. Então, só bora ver, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu, bora! E aí, pessoal, beleza? Clark aqui! E esse vídeo é exclusivamente para quem não fala mal das coisas. Porque dessa vez não tem como falar mal dessa parada, eu acho. Eu decidi escolher esse filme hoje porque nós estamos em época de Halloween. E principalmente porque ele tem uma coisa diferente dos demais. No entanto, eu quero que saibam que é a primeira, mas não a última vez em que eu irei comentar aqui sobre uma animação do Scooby-Doo. Enfim, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis de 1998 é um filme antigo pra caramba. Nossa, antigo pra caraca mesmo! Eu não era nem nascido quando foi lançado isso daqui. Mas não dá, essa é com certeza uma das animações da turma que mais me traz um sentimento de nostalgia. E não é só pra mim, porque quando eu falei na aba Comunidade que o próximo vídeo seria esse... Ah lá, tá 12 mil! ...tinha a gente dizendo... Nossa, muito nostálgico! Esse filme me dava muito medo quando criança. Meu Deus! Mas e aí, será que dá medo mesmo? É isso que a gente vai ver agora. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Meu Deus, só parabéns! Como no primeiro filme, nesse daqui, a gangue do Scooby-Doo tá meio que separada. Porque eles pegam um vilão, é o velho Smithers. Eles pegam outro, é o velho Smithers. Eles pegam outro, é o velho Smithers de novo. Então eles não tão com tanto entusiasmo para mistérios, porque nunca é um mistério real. Sendo assim, a Daphne tá trabalhando na TV junto com o Fred, a Velma em uma biblioteca. E Salsicha e Scooby tão fumando uma... Tão trabalhando em um aeroporto comendo comida contrabandeada. Em um belo dia, talvez eles recebem uma ligação. E dessa vez, não é uma ligação pra ir à Ilha do Espanto. É uma ligação do Fred juntando a galera pra comemorar o aniversário da Daphne. E de quebra, produzir uma série com eles caçando fantasmas. Mas não importa, porque esse cara tá sempre por trás de tudo. Então a galera fala assim, ah mano, cansei, quero mais pegar esse véio aí não. É aí que a coisa muda de figura, quando uma mulher bonita e misteriosa fala que trabalha como cozinheira em uma casa na ilha que é realmente assombada. Eu trabalho de cozinheira numa casa na Ilha Monscar. Uma casa realmente assombrada. Meu nome é Lena. Lena do Fred. Parancas que nem você também me deixam excitado. Boa Fredão. A turma fica com muito entusiasmo e todos acabam indo pra essa tal de Ilha Monscar. Jô lembrava quando era criança. Quer dizer, quando era jovem. Parecem muito ser os vilões do filme. E apesar de alguns imprevistos, eles chegam lá de boa. Lá conhecemos a senhora Lenoir, a dona da casa. E tem um problema. A casa é cheia de gatos e o Scooby é um cachorro. Eu não sei se você percebeu isso. Merda. Por onde? Mas até aqui meio que tudo bem. Salsicha e Scooby vão pra cozinha comer aquela pimenta da boa. E o resto da turma vai trocar um papo com a dona da casa. Mas é aí que acontece a primeira manifestação de fantasma do filme. Porque do nada surge uma frase na parede onde tem escrito Saiam daqui. Nesse mesmo momento, a Velma começa a levitar sem sentido algum E o Freddy começa a filmar tudo aquilo Pra ver se desenrola alguns inscritos aqui no YouTube. Revendo a filmagem, a turma vê que ali tem realmente o espírito de um fantasma E sim, dessa vez a turma realmente encontrou um fantasma real O fantasma do Morgan Monscar Eles ficam com um pouco de receio e começam a investigar tudo aquilo E enquanto isso, o Scooby treta de novo com os gatos Porque eu não sei se você percebeu, mas ele é um cachorro É um cachorro É, no meio da perseguição ele cai em um buraco junto com o salsicha E olha quem aparece lá nesse buraco Sim, há um fantasma que vira um zumbi e assusta tudo É, assusta, gravem bem essa palavra Em paralelo a isso, a turma começa a suspeitar do jardineiro Porque foi ele que cavou esse buraco E as coisas aqui ficam cada vez mais interessantes A turma agora tá obcecada por esse mistério Menos o salsicha, é claro Vamos fora daqui e deixamos as criaturas comerem Fred e Velma Bom, ele não fala isso, mas eu sei que no fundo, no fundo foi isso que ele quis dizer Bom, todo mundo resolve passar a noite na ilha E aí no meio da noite e o fantasma aparece de novo Mas parece que ninguém se importa muito com ele e vai comer Porque o que seria de Scooby-Doo sem comida, né? No meio do jantar, a dona da casa manda o Scooby vazar Porque ela não gosta de cachorro E o Scooby vai pra cozinha descontar a raiva dos gatos dela É isso aí, Scooby, você tá certo É... pra mim o Scooby tá certo Mas pra mulher não Então ela manda ele ir lá pra fora E lá fora o pior acontece Porque agora não aparece um zumbi E sim um monte Eita, caraca Como o Icky Grime de The Walking Dead não tá ajudando eles Eles saem correndo E quando a turma escuta os gritos Decidem procurá-los A Velma vai com o jardineiro Que parece que vai dar uma pedrada nela Mas não, ele não é o vilão E o Fred vai com a Daphne Que no meio do caminho Encontram o Scooby e o salsicha Mas encontram também um zumbi Eles até tentam desmascarar o monstro Mas não, ele é realmente um zumbi Não falei que não era uma máscara Deve... deve ser um boneco animado E é aí que o bagulho fica doido Porque começa uma perseguição muito louca Ao som de It's the World Time Again E é bom pra caramba Nossa Esse filme é muito foda E definitivamente isso daqui não era pra qualquer um Eu tenho certeza que fez muita criança Se cagar de medo Bom, em seguida Metade da turma Se tivesse visto na época talvez A empregada gritando por socorro E a empregada fala que os zumbis Levaram a senhora Lenoir Eles então começam a procurar por ela E BUM Descobrem que tudo isso Foi uma armadilha da empregada Junto com a patroa Que revelam que toda a lua cheia Elas tem que sugar a vitalidade das vítimas Que vão pra aquela ilha Então sim Tudo isso é de verdade E sim Elas são as vilãs dessa história E não só elas Porque enquanto Scooby e Salsicha Estão dando fora Sim, eles estão abandonando a galera Igual ao plano do Salsicha do live action Eles descobrem da pior maneira possível Que aquele véio do começo Que tem cara de vilão Também é vilão E olha isso aí Não me é estranho, hein Bom, a vilã explica que no passado O Morgan Monskar O fantasma que tava Aterrorizando a turma Entre aspas Chegou na ilha E matou o povo dela Matou eles Dando de comida pra jacaré Olha que bagulho pesado Caraca, pesadão mesmo, mano E aí filha, a fala que só sobrou ela E a empregada E ela fez um pacto com o capeta Pra se transformar em um lobo E matar os piratas Resumindo Pra cumprir o pacto Que elas fizeram Elas precisam sugar almas Pra se manterem jovens Então a empregada Atrai o pessoal E elas matam eles Então todos aqueles zumbis Na verdade São pessoas mortas Que querem alertar o pessoal A sair daquela ilha Olha que roteiro Foda e pesado Caraca, mano Fora o designer Dessas personagens Que são assustadores Pra caramba No final Começa uma perseguição Rapaz, isso não é Doida O Scooby joga molho de pimenta No olho do véio É agarrão pra lá Agarrão pra cá Mas por fim O horário da lua cheia Acaba Sem que os vilões Consigam sugar a vitalidade Da turma E consequentemente Os três viram pós Já que na teoria Eles são velhos pra caramba Terminando o filme Fica no ar um sentimento De tristeza Porque tudo que aconteceu ali Foi real Foi filmado Mas a fenômeno Foi pro brejo Mas ao mesmo tempo Nem tanto Porque é descoberto também Que o jardineiro Trabalha no FBI Boa Detetive Neville O senhor já esteve Na televisão? Eu sou um amante Do calibre De um George Clooney Pessoas Esse filme é bom pra caramba Foi um dos que eu mais assisti Na infância Ele realmente Dá um pouquinho de medo Se você for criança É claro Mas resumindo tudo Ele é muito foda É Eu realmente espero Que você tenha se divertido Muito com esse vídeo E se foi o caso Você deixa o gostei aí E se inscreve no canal Se quiser acompanhar Os próximos reviews Por hoje é só Muito obrigado pela audiência E valeu Achou? Onde? Eu adoro essa música Ah Não quero que não pode deixar Eu quero mandar um salve Um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro Desse canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do Agente Negão Valeu É a mão Pra fugir Desta terra Acabou 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 Parei Mas é bem Pelo menos ele sai Daquele clichê De toda hora No final Aí é sempre assim Que eles conseguem descobrir E vai lá E tem a mesma pessoa Ou então é outra pessoa Mas só que é só uma fantasia E não sei o que Enfim Quebra isso Então foi interessante Tá de parabéns Essa questão aí E bom Tá de parabéns também O canal do Clark Como sempre a análise dele é boa Tá bom E eu vou ficando por aqui O link desse vídeo dele Estará na descrição Tá bom Pra vocês de lá Deixar like pro cara E deixe nos comentários também Vídeos que vocês querem Que eu assista junto com vocês Mais likes e outros vídeos Aqueles que eu estarei vendo com vocês Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Se cuidem Até a próxima E valeu